Embora distante Eu vivo no mundo sozinho Mentindo a todos que sou feliz Eu vivo apenas de doces lembranças Em lindos momentos que eu já vivi Então fico horas buscando o passado E não vejo o erro que cometi No meio da noite a saudade chega E vem fazer minho em meu coração Eu ouço seus passos subindo a escada Penso em sua volta e não vejo nada No triste silêncio desta noite fria E o nosso leito está tão vazio Somente a tristeza em seu interior E no FM toca como antes Canções que recordam nosso grande amor Eu ouço os óculos A polícia está tão vazio